Olá! Como libertar-se da culpa que impede de realizar os seus sonhos? Você sente culpa? Você tem sonhos e não consegue realizar de jeito nenhum, por mais que você tente? Pode ter aí, sim, a culpa, agindo por trás dos seus sonhos, impedindo você de realizar os seus sonhos. Fica comigo no vídeo aqui, dicas terapêuticas, para me acompanhar nessa reflexão, ok? Então, vamos lá! Culpa! Culpa é sentir-se impuro, errado. Todos nós nos sentimos culpados, por alguma coisa ou outra nos sentimos culpados. Sentir-se culpado é porque acreditamos que existe o certo e o errado. Tem coisas que se fizermos, agirmos, achamos que é errado, então nós somos culpados, nos culpamos. E quando nós temos um sonho para realizar, que é a menina dos nossos olhos, aquele sonho de passar naquela faculdade, aquele sonho de trabalhar naquela empresa, aquele sonho de ser uma pessoa melhor, de aperfeiçoar mais como pessoa, aquele sonho de ter aquele carro, a casa própria, ou de mudar de um estado de vida, de um estado de escassez, para um estado de abundância, de estabilidade, ou um estado deplorável, de doença, para um estado de saúde, de paz, de harmonia. Qual é o teu sonho? Que é aquilo que você deseja tanto na vida e você tem tentado fazer, você tem buscado, tem feito tudo que é possível para realizar os teus sonhos e não tem conseguido. Provavelmente é porque existe aí a culpa. Culpa do quê? Existe uma culpa inconsciente atuando e agindo por trás do seu sonho para bloquear, para impedir a realização deste sonho. Como funciona isso? Você tem o sonho, como falei em alguns exemplos aí de sonhos, e você quer realizar esse sonho e não consegue. Provavelmente você tem culpas das quais nem tem nada a ver com este sonho que você quer. Mas estas culpas te impedem de realizar o sonho, por você se sentir culpado. Junto com a culpa vem o quê? O sentimento de que não é digno e nem merecedor de realizar os teus sonhos. Por quê? Porque você errou. Porque você agiu de maneira errada em uma situação. Porque, um exemplo, porque você come demais. Porque você não foi legal com determinadas pessoas, não tem sido. Porque você trata mal aquelas pessoas. Porque você não é gentil ali, aqui, com determinadas pessoas. Porque você fez alguma coisa ou está fazendo e que sabe dentro da sua consciência que aquilo é errado. Porque você acredita no certo e no errado. Então, se está fazendo uma coisa e acreditou que aquilo não é errado. Você vai se punir inconscientemente. Inconscientemente vai se punir. E não merecendo, como se não merecesse, não é digno e não merece a realização do seu sonho. E por mais que você faça e vai pensar, agora vai dar certo, agora vai funcionar, porque eu fiz tudo certinho, direitinho e não funcionou. É porque a culpa que você sente por coisas que você agiu, talvez lá no passado, está repercutindo aí, impedindo, bloqueando os seus sonhos. Então, é preciso olhar para a vida, para a nossa vida e olhar. Onde é que eu estou me sentindo culpado? Por que eu estou me sentindo culpado? Por que eu acredito que eu não sou digno e merecedor de realizar esse sonho? De ser mais saudável, de mudar esse estado de vida, de realizar esta meta, de ser esta pessoa melhor, de ter determinadas coisas. Por que eu acredito que não sou merecedor e digno disso? Por que? Pensa comigo, se existe esse desejo, essa vontade de ser e é uma coisa que vai ser tão boa para você, porque vai te fazer tão feliz e boa para todas as pessoas também, com certeza. Por que você acredita que não merece, não é digno de merecer isso? Por que você está se culpando inconscientemente, porque você não tem agido de maneira que acredita ser correto, certo na vida, em outras situações ou por coisas que já passaram do seu passado. Provavelmente agora você já começa a perceber, ah, é verdade, quando eu penso que estou quase conseguindo realizar o meu sonho e não dá certo, eu já penso, ah, não adianta mesmo. Também, eu acho que é porque eu tenho agido lá assim, eu acho que é porque é um castigo, né, porque afinal de contas eu lá atrás fiz alguma coisa, é porque eu tenho sido esse tipo de comportamento aqui no meu dia a dia e que não é certo. Então, é um castigo de Deus, muitas vezes dizem, é castigo de Deus, Deus está me punindo, ou é um castigo que você está colocando, é uma culpa que está vindo aí e você está acreditando nisso inconscientemente, que não merece, 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 que não é digno de receber, este sonho. E o que que você pode fazer, então, para realizar os seus sonhos e ficar livre desta culpa que está te prendendo e bloqueando aí? O que podemos fazer é nos lembrarmos da nossa essência, a nossa essência somos puros e perfeitos e não fizemos nada de errado, na nossa essência é assim, se agimos de uma maneira errada, que acreditamos ser erradas lá atrás ou agora estamos agindo, temos agindo no dia a dia, vamos olhar para isso e mudar, então, vamos reconhecer isso, poxa, então eu vou mudar o meu comportamento, vou mudar a forma como eu vim agindo, que está me bloqueando e me impedindo porque eu me culpo e não está sendo legal para mim, e carregar este peso de culpa e realmente arrepender-se se você fez alguma coisa errada, que prejudicou alguém, que prejudicou a si mesmo e que está te prejudicando, principalmente na realização dos teus sonhos, arrepender-se consigo mesmo, como eu vou me arrepender consigo mesmo? parando, refletindo e do fundo do seu coração arrepender-se, se poxa vida, eu realmente fiz algo errado na minha vida, várias coisas, com humildade, reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, aquilo que você não está sendo legal ou que não fez legal, reconhecer que você errou, que não era daquela maneira que devia ter feito, que você foi má com determinada pessoa, que você fez algo ruim, feio, reconhecer isso e perdoar-se por isso, do fundo do seu coração, isso é o que basta para você se limpar desta culpa, do fundo da sua alma, muitas vezes é preciso também estender esse perdão a pessoas, as situações, às vezes dentro da gente mesmo, às vezes até diretamente com pessoas, e melhorar as coisas aí na nossa vida. E então, feito isso, não tem mais culpa, acabou. A gente pode fazer a realização dos nossos sonhos, os passos para realizar os nossos sonhos e seguir adiante, nós vamos conseguir. Mas tem uma coisa, muitas vezes a pessoa faz isso e diz, ah, mas que simples, só isso, eu fiz e não deu certo ainda, não estou conseguindo realizar os sonhos. Porque dentro de nós está incutido a ideia de culpa, de que já somos errados, desde o início das nossas criações de vida. Então, a gente tem que entender que nós não somos esses seres imperfeitos, impuros, culpados. Nós somos seres puros, perfeitos, essa é a nossa essência. Precisamos acreditar nisso no nosso dia a dia, nos melhorar cada dia mais, nos aperfeiçoar cada dia mais, nos tornando um ser melhor para nós, para o mundo à nossa volta. E aí, muito menos, a gente vai se libertando cada vez mais da culpa. Porque não há culpa, né? Por que nós vamos nos punir, por que nós vamos nos culpar? Não há. Se nós acreditamos que na nossa essência nós somos puros, perfeitos, livres de culpas e vamos sendo cada dia melhores, nos aperfeiçoando para nós e para todos, então não tem que, não vai haver culpa alguma. E aí nós vamos conseguir concretizar e realizar os nossos sonhos. E acreditando, quando nós estamos fazendo a realização dos passos para a concretização dos nossos sonhos, e uma coisa de repente não flui, não dá certo, qual é a primeira coisa que acontece que a pessoa faz? Ela se desespera e acredita que não merece, que não adianta, estou sendo castigada. Então, neste momento, como eu falei antes, é ali que a gente vai mudar as coisas. É nesse momento que a gente vai dizer, não, eu sou um ser puro e perfeito, eu não sou culpado de nada. Eu já me arrependi do fundo do meu coração e de verdade pelos erros que eu cometi no meu passado, na minha vida. Estou me melhorando, melhorei situações, estou melhorando-me cada dia a mais. E portanto, eu não admito, não aceito que eu não seja digna e merecedora. Se eu tenho esse desejo, se eu tenho esse sonho, essa coisa tão forte que é a menina dos meus olhos, é porque eu mereço isso, é porque eu aceito isso, é porque eu quero isso, eu sou digna e merecedora disso. E eu vou concretizar, eu vou realizar os meus sonhos e eu estou livre da culpa. E realmente, no dia a dia, estar se sentindo livre da culpa, sem autocomiseração, sem vitimismo, sem se achar culpado, mal e que tudo bem, fazer o que, né? Vai ver que não é pra mim, é pra você sim. Se o teu sonho não prejudica ninguém e só faz bem pra você e pros outros, é pra você. O universo também quer te dar, mas ele está esperando que você se liberte dessa culpa e acredite que você nunca foi e nem é culpado de nada. Que já foi perdoado. Que merece e aceita esse sonho na sua vida. Que vai melhorar as coisas que precisa melhorar, mas vai realizar os seus sonhos. A culpa, ela realmente, inconscientemente, vem com punição, né? A gente vem com uma autopunição aí, com o sentimento de que não é digno e merecedor de realizar os sonhos, aquilo que a pessoa mais deseja, mais sonha e mais quer na vida. Mas, quando nós compreendemos que nossa essência não é de uma pessoa culpada, é de uma pessoa pura e perfeita, e que se erramos, podemos corrigir isso, nos arrependermos e nos comprometermos de sermos melhores, de estarmos aprimorando, nos observando o nosso comportamento, melhorando cada vez mais. Então, os sonhos é pra nós, e já é nosso, e nós podemos realizar sim. E no dia a dia, nos passos que forem dados, vamos nos afirmando dessa certeza de que nós estamos livres da culpa e que somos dignos e merecedores de todas as coisas boas que desejamos e queremos. Que o universo está de braços abertos pra nos dar tudo isso. Ele só quer que nós recebamos isso livres da culpa e da auto-punição, porque senão não pode nos dar. Então, mude os seus pensamentos, mude os seus sentimentos. Tenha o seu observador interno bem ativo a todo instante na sua vida. Percebe aonde você sente culpa na sua vida. Por que que você sente uma pessoa que não merece e não é digna de ter realizado os seus sonhos. Começa por aí e começa a mudar isso. Arrependendo-se de coração, de verdade. Não vale da boca pra fora, tem que ser de verdade. E se comprometendo a melhorar essas situações e fazer o que você pode fazer agora para melhorar as coisas na sua vida. Porque a vida é agora. O que passou não tem muito o que melhorar. Tem o que melhorar dentro, no seu sentimento, nos seus pensamentos. Dentro de você. E com certeza, eu desejo que você realize os seus sonhos. Porque você é merecedor sim. E você tem que acreditar que é. Certo? Foi um prazer estar aqui com você em mais um vídeo de dicas terapêuticas. Com esse vídeo maravilhoso de como libertar-se da culpa que impede de realizar os nossos sonhos. Gostou do vídeo? Dá um joinha no vídeo. Se inscreve no meu canal para me acompanhar nos próximos vídeos novos que estão surgindo aí. Certo? Um grande beijo para você. Fiquem todos bem. Namastê. Tchau.